Quem é empreendedor sabe, para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br barra cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, eu sou Fabi e estou falando com vocês direto de Maceió, Alagoas, nesse cartão postal que é Almirante de São Gonçalo. Preparamos um programa lindo, recheado de novidades para vocês e você, confira aí comigo agora. O artesanato, a cultura, a gastronomia. Tudo isso é motivo de muito orgulho para os alagoanos e existe a força do trabalho, de empreender para mudar e melhorar. E o nosso programa vai mostrar tudo o que tem sido realizado para que o sol brilhe na terra que é de zumbi, dos alagoanos e de todos vocês. Alagoas é um estado conhecido por suas belezas naturais, que encantam pessoas do Brasil e do mundo. Aqui e ali, sugerindo, opinando e questionando. Destacando iniciativas que transformam as nossas vidas. Então, se prepara e não sai daí, porque vai começar o que importa com o Fabi. E com esse cenário maravilhoso ao ar livre, eu quero convidar vocês, principalmente as mulheres que estão me assistindo, para ver uma entrevista que eu fiz com a Ana Paula Mendes, ela que é secretária da Mulher, aqui do município de Maceió. E receber o nosso programa com muito carinho no Gabinete de Políticas Públicas para Mulheres. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque são projetos maravilhosos que vão ajudar muito a nossa sociedade. Confiram aí comigo. Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui no Gabinete de Políticas Públicas para Mulheres, na Prefeitura de Maceió. E quem me recebe é Ana Paula Xavier. Ana Paula Xavier é a secretária, a primeira secretária da Mulher do município de Maceió. Olha só quanta responsabilidade, gente, eu estou fazendo aqui, tá vendo? E ela também é presidente do Conselho dos Direitos da Mulher do município. Muito obrigada, Ana Paula, por receber o nosso programa aqui. Para mim, assim, é uma honra. Tendo em vista que eu amo história com mulheres, eu amo, assim, saber que pessoas como você estão fazendo um trabalho muito interessante e valorizando a mulher de Alagoas, tá certo? E aí, Ana Paula, eu queria saber de você o seguinte, é visível, é notório que a primeira secretaria da Mulher aqui em Maceió, na Prefeitura. Então, assim, parabéns por esse posto que você está assumindo nessa nova missão. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, para o pessoal de casa que está nos assistindo, principalmente as mulheres, qual é o objetivo dessa secretaria agora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Para mim é uma honra estar aqui, principalmente trazendo algo tão importante, que são direitos das mulheres e a importância da secretaria do município, né? Da mulher, criada pelo até então J.H.C., o nosso prefeito. E nós não tínhamos uma secretaria da mulher e era algo que já era muito pedido e de extrema importância e necessário, né? Na hora, era muito necessário que existisse um órgão, né? Que fosse exclusivamente para tratar sobre mulheres e, infelizmente, nós não tínhamos. Mas hoje, né? Nós temos essa realidade. O nosso governador, na época, Ronaldo Lessa e hoje vice-prefeito, foi o responsável por criar a primeira secretaria da Mulher do Brasil. Então, a nossa secretaria do Estado de Alagoas foi a primeira do Brasil. Então, o nosso vice-prefeito já demonstrava o quanto era humanizado, sensível à pauta, da mesma forma que hoje o nosso prefeito também é. Então, o principal objetivo da Secretaria da Mulher é justamente criar políticas públicas para mulheres. Por quê? Existe uma necessidade muito grande de inserção da mulher no mercado de trabalho, a inserção da mulher na sociedade e, principalmente, lutar pela igualdade de gênero. E nós estamos passando, Fabi, uma situação muito grave, né? Porque a violência doméstica hoje é a maior de todas as agressões aos direitos humanos. Porque é a maior violência que tem ocorrido, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Porque essa violência é dentro de casa e, muitas vezes, ela não é vista, ela não é falada, né? E ela contamina totalmente o lar, os filhos, a mulher. E por isso a importância da Secretaria da Mulher. E não só por essa parte de violência, mas também para lutar para que a mulher seja reconhecida como alguém muito importante na sociedade. Porque você sabe que nós vivemos uma lacuna por muito tempo, onde a mulher era vista como um objeto, a objetificação da mulher. Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos direito ao voto, nós não tínhamos direito a trabalho, nós não tínhamos direito nem a estudo, né? Nós não tínhamos direito a ser livre. A mulher não tinha voz para nada, né? Não tínhamos voz para absolutamente nada. A mulher não tinha voz e quando alguém se refere assim, eu escuto muito isso, ah, mas hoje as coisas mudaram. As coisas estão evoluindo, mas ainda não mudaram. Porque nós temos muitos resquícios na nossa sociedade ainda de magia estrutural, de magia patriarcal, que é desde os primórdios, desde a época do nascimento do mundo. Então, assim, há séculos atrás, a mulher era vista como um ser que precisava ter um dono. E você, até as pessoas que tiveram uma dúvida, pode ler, está nos livros de história, tudo isso que eu estou relatando. A mulher tinha que ter um dono. O seu dono não era o seu esposo, o seu companheiro, ou era o seu pai, ou era o seu irmão mais velho. Mas uma figura masculina tinha que ser o responsável por aquela mulher. Então, desde essa época, a mulher era vista como ser inferior, né? Como ser que tinha que estar em uma situação de inferioridade ao homem, né? Ao ser homem, gente. É, importa também, Fábio, nós lembrarmos sempre de mulheres que foram importantes em nossa história e que foram mulheres responsáveis, né? Pela construção dos direitos que nós temos hoje, como, por exemplo, as operárias, né? Aquelas mulheres que, infelizmente, perderam as suas vidas em uma luta por direitos mínimos, que eram direitos trabalhistas na época. A mulher, naquela época, não tinha direito à maternidade, não tinha nenhum direito trabalhista, então, realmente, era tratada como escravo. Se a gente observar os escravos que existiram, os negros escravos, eles eram inferiores, eles eram objetificados, eles não eram respeitados como pessoas. Se a gente analisar a história da mulher, a mulher também foi vista dessa forma, né? De uma forma não tão direta como os escravos foram escravizados, como os negros, infelizmente, foram escravizados, mas a mulher também era vista como ser inferior, né? Existia uma subordinação muito grande ao homem e ela não tinha direitos, né? Ela não tinha voz na sociedade. Então, é sempre bom lembrar, mulheres são importantes, inclusive, perderam as suas vidas para nós termos o que nós temos hoje. Por isso que nós temos que valorizar tanto os direitos que nós temos hoje, porque muitas mulheres na nossa história chegaram a perder as suas vidas para conquistar o que nós temos. Então, eu sempre gosto de lembrar disso e tocar nesses pontos, né? A importância da Secretaria da Mulher e do Governo da Mulher é justamente esse. Inclusive, no nosso estado, há municípios pequenos que já existem na Secretaria da Mulher. Um exemplo é o São José da Laje, que fica na Dona da Mata, que é um município muito pequenininho e que lá já enxerga, né? Eles já enxergam a importância desse órgão público trabalhar na construção de políticas para mulheres. E hoje, nós temos pela primeira vez em Maceió, e nós estamos criando políticas, assim, eu sempre falo, iniciais, né? Que já eram para terem sido construídas, já eram para terem sido trabalhadas, mas nós estamos criando nesse momento. Mas são políticas extremamente importantes. E quando eu mencionei, Fábio, essa questão dessa história, né? Que a mulher, ela foi vista há tanto tempo como objeto e como infariou, isso nos trouxe um legado, né? Infelizmente, enraizou na sociedade um conceito, um pré-conceito à mulher e que, infelizmente, nem tudo foi modificado ainda. Existem muitas pessoas que, infelizmente, têm visões ainda muito machistas, muito patriarcais em relação à mulher, tanto que nós ainda temos mulheres bem ou menos que homens, né? Mulheres que ocupam, mulheres que não ocupam determinados cargos, mesmo não tem uma técnica para isso, mas são ocupadas por homens que acham que esses homens vão desempenhar essa tarefa de uma forma melhor. E também a violência, né? Por que no mundo a violência doméstica é a violência mais difundida? Justamente por conta desse pensamento machista, né? E o homem achar que, por algum motivo, é justificável tratar a mulher com agressão, né? Bater na mulher. Isso não justifica. E, infelizmente, nós temos casos aqui, não só no nosso município, mas em todo o Brasil, de mulheres que chegam para denunciar agressões e, infelizmente, são atendidas por homens delegados e que perguntam o que você fez, né? O que você fez para, como se, o que você fez para merecer apanhar, como se fosse justificável a agressão física ou qualquer outro tipo de agressão. Porque a gente sabe que nós não tratamos só de agressão física, mas de agressão emocional, psicológica, patrimonial. Existem várias situações de violência. A própria lei Maria da Penha, né, Ana Paula? Exatamente. Ela vai mostrar todos os tópicos dessa agressão que muitas pessoas pensam que a agressão é só física, que empurra, que dá um tapa e não é. E lá, quando vocês verificam, na lei Maria da Penha, tem toda essa agressão psicológica, aquela patrimonial e prende os documentos e cria toda aquela complicação para a mulher nunca conseguir sair daquele ciclo vicioso que é a violência que ela é cometida, né? Exatamente. Então, nós precisamos, sim, ainda de políticas públicas dentro da nossa sociedade, dentro do poder público, para resgatar a mulher, né? Para resgatar a verdadeira importância, a verdadeira essência da mulher e para a gente, para a sociedade, ela ter dentro da nossa mentalidade que nós temos igualdade de gênero, que nem um gênero é melhor que o outro. E eu sempre falo o seguinte, que o feminismo, eu sou feminista, e o feminismo não foi criado para excluir o homem, né? Mas para trazer a mulher e um pódio que é dela também. Então, nós não queremos excluir homens com o feminismo, nós queremos incluir mulheres. E isso é o mais importante. Então, hoje, nós temos vários direcionamentos na secretaria. Nós temos direcionamentos ligados à violência contra a mulher. Nós temos direcionamentos de saúde. A gente sabe que a saúde da mulher requer uma atenção especial, até porque a mulher, ela é mãe, né? Passa por essa divindade de se tornar mãe. Então, tem que ter uma saúde especial. Então, nós estamos aqui para criar políticas públicas que realmente as mulheres, principalmente aquelas mais vulneráveis da periferia, aquelas mais pobres, tenham acesso à saúde, né? E é uma saúde de verdade. Em relação também à qualificação profissional, nós iremos, Fabi, lançar programas de inserção da mulher no mercado do trabalho, ainda esse ano, de qualificação, educação e inserção no mercado. E é uma forma também que combate a violência. Porque muitas mulheres, como você mesma falou, passam por um ciclo vicioso porque são também dependentes de seus parceiros, de seus agressores. Não conseguem, né, Ana Paula? Não conseguem evoluir. Porque ela depende daquele homem, né? Que está ali na casa dela, que devia ser o companheiro, o parceiro. E, no entanto, ele pratica aquela violência. E ela pensa assim, mas eu não tenho trabalho, né, Ana Paula? Eu não tenho renda. Eu dependo desse homem. Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou sair da minha casa, deixar o meu filho? Como é que eu vou abandonar essa situação, né, de parar de sofrer essa agressão? Se eu não tenho renda? Se eu não estou capacitada para o trabalho? Se não tem mercado para mim? Aí vem essa fala da Ana Paula, esse trabalho muito importante, que é capacitar essas pessoas. Porque elas aprendendo algo, elas vão tendo, assim, essa liberdade financeira e essa coragem. Você que está em casa, preste muita atenção no que a Ana Paula está dizendo. Porque depois nós vamos deixar, né, Ana Paula? Quais são os contatos e os meios que você vai procurar essa ajuda, entendeu? Através desse gabinete, através da Secretaria da Mulher, para a sua vida mudar e você sair desse ciclo de violência. Eu gostaria de agradecer a Secretaria da Mulher, Ana Paula Mendes, agradecer ao prefeito JHC e à Prefeitura de Maceió. E parabenizar, porque realmente esse trabalho é muito importante. E essa conversa não para por aqui, tá? Ela vai acontecer ainda nos próximos sábados. Eu quero que você não saia daí, tome um cafezinho ou uma água e volte para cá para a gente continuar esse programa que está maravilhoso. Beijo! Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br barra cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E aí E aí E aí Com mais de 60 anos no mercado, a indústria pendurando, tem total credibilidade para trazer isso aqui para a nossa mesa, para a mesa de você ligado. Então, olha só, nesse tempo de pandemia, esse álcool aqui, pendurando, é tudo. Então eu tenho esses produtos aqui, açúcar mascarro, produtos assim para lanche, que são os doces, óleo de coco, essa linha de sucos maravilhosa, inclusive a pendurando começou toda a história dela com sucos, leite de coco, que é o que eu mostrei aqui para vocês na receita, tá certo? Pimenta e esses temperos para você usar no seu prazo, tá bom? E é isso aí. Acompanha a pendurama. Vou deixar aqui o Instagram para você conhecer melhor a página, os produtos que tem e leve agora para a sua casa. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar, depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar, onde o céu molha o chão, céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco. Semana passada eu conversei com vocês aqui sobre um projeto que é muito importante para o nosso programa, que é para abraçar e acolher os jovens. Nesse momento tão difícil que nós estamos passando, de tantos transtornos e mudanças emocionais. Então os alunos do Colégio Contato, que são atores, alunos de teatro do professor Naélito, eles estão trazendo uma cena hoje para nós sobre depressão. Eu quero que vocês prestem muita atenção e logo em seguida a doutora Priscila Calheiros, ela que é psicóloga, vai dar um respaldo, uma validação de como é que a gente pode buscar ajuda nesse momento. Você não é uma garota padrão. Por que eu tenho que ser diferente? Você nunca vai se curar. Mas não tinha cura. Você não vai reconstruir a sua vida. O que é que você ainda está fazendo aqui? Ninguém precisa mais de você. Sim, você é importante aqui. E o mundo precisa de você. Tem cura. São mais de 300 milhões de vidas abaladas. São mais de 300 milhões de pessoas que acordam todos os dias buscando a cura ou a felicidade de alguém. Por isso, pai, mãe, avô, tio, tia, você que está aí assistindo, ouça, entenda, acolha e não julgue. Dê atenção aos pensamentos suicidas, porque muitas vezes aquela pessoa só não desistiu por causa de você. E você que está aí passando por esse momento difícil, saiba que são os momentos difíceis que a gente fica forte. E tenha certeza que você não está sozinha. Deus está com você, assim como eu e milhares de outros jovens chamei. Oi, Fabi. Olá, pessoal. Vim falar com vocês um pouco sobre a questão da depressão, né? Que é um transtorno que ela está cometendo boa parte da nossa população, né? Tanto jovens, adultos, como também idosos. Principalmente nesse contexto de pandemia que estamos passando hoje. Então, os primeiros sinais de depressão é aquela leve tristeza, aquela apatia em relação à sua vida. Começa a ficar improdutivo na questão do trabalho, nos estudos, de querer se isolar socialmente. Há uma alteração de forma geral, tanto a questão do apetite, do sono. É uma condição que realmente ela interfere muito na vida, né? De quem está sofrendo esse tipo de transtorno, né? E ela tem vários níveis, né? Que é a leve, a moderada e a grave. A leve você ainda consegue manter a sua rotina, né? E consegue fazer as suas atividades aí. E lógico que isso com uma baixa energia. Então, por exemplo, você é acostumado a ser muito produtivo no seu trabalho. De repente, se acordar de manhã para ir trabalhar, é um sacrifício. Ter os eventos sociais com família, com amigos, já começa a querer se isolar socialmente. Querer ficar mais tempo em casa. Então, enfim, é uma baixa de energia que acontece, de forma geral, na vida daquela pessoa que está sofrendo transtorno. Então, o ideal é que encontre uma pessoa de confiança, um amigo. Porque, às vezes, nem sempre os pais são pessoas que vão aceitar essa questão do diagnóstico de depressão. Então, o ideal é procurar uma pessoa de confiança, certo? Onde você vai relatar, né? Que tudo isso que está acontecendo, de buscar ajuda. Então, tanto os adolescentes, como também os adultos, o primeiro sinal é a questão que faz coisas que gostavam de fazer e que passou a não querer fazer. A querer buscar atividades mais isoladas. Aquela tristeza. Aquele desânimo. Então, enfim, aquelas primeiras alterações. Então, é bom ficar sempre prestando atenção nisso. Porque, a partir do momento em que você começa com esses primeiros sintomas e você não procura de imediato ajuda, aquilo tem uma tendência a aumentar. Então, é por isso que é interessante buscar essa pessoa de confiança, que você vai se colocar para essa pessoa te ajudar a procurar um tratamento, tanto psicológico, quanto psiquiátrico. Nos casos mais leves, até com a psicoterapia, dá para ter um bom resultado e superar essa questão da depressão. Agora, quando entra para a parte moderada e grave, realmente tem a necessidade de tratamento medicamentoso. Então, por isso que é muito importante também o apoio da família. Independente se for criança, adulto, adolescente. Então, o trabalho também é realizado com essa família, de buscar orientar, conscientizar. E antes que chegue na forma mais grave da depressão, que é quando começa a surgir a ideação, especialmente suicidas. Então, é por isso que é necessário se buscar ajuda, o mais rápido possível, lá no início, quando ela está da forma mais leve. Porque aí dá tempo para poder se reverter. E também nos casos mais graves, há também forma de se reverter essa depressão. Mas como o paciente já está há muito tempo naquela acometida desse transtorno, o tratamento é bem mais longo. Então, é importante que se busque ajuda, certo? Depressão não é frescura, não é porque a pessoa está com preguiça, porque tem muito esse estigma. Então, realmente, é preciso ter esse olhar especial. Quanto mais cedo buscar ajuda, melhor a pessoa vai ter o controle da sua vida de volta. Então, eu quero agradecer essa participação aqui no programa, o que importa para o Fabi e até a próxima. Vocês perceberam como é importante esse assunto? É isso aí. Então, se você estiver sentindo essa angústia, procure ter esse carinho, esse cuidado com você. Preste atenção no seu filho, preste atenção no que ele está sentindo. Tenha esse olhar amoroso e busque ajuda. Busque ajuda, porque para tudo tem solução, tá certo? Eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu queria chamar agora a terapeuta comportamental Michelle Larissa. Ela que também é consteladora familiar e vai mostrar para vocês, assim, também falar um pouco de como essa ferramenta da constelação pode ajudar também a você que está passando por essa angústia. Olá, meu nome é Michelle Larissa, sou Master Coach e terapeuta comportamental. E hoje iremos falar sobre constelação familiar. Constelação familiar é uma técnica terapêutica que tem crescido muito no Brasil e no mundo, porque ela consegue ver de forma muito rápida bloqueios, traumas e padrões de comportamento que estejam impedindo a sua prosperidade, o seu sucesso. Então, ela consegue solucionar de forma muito rápida a sua percepção, o seu análise e consegue destravar você para a sua vida. Então, ela foi criada por um alemão chamado Bert Helling. Então, a constelação é uma técnica, um mix de várias técnicas, onde ele conseguiu modular e o nome foi dado vindo da Alemanha, constelação familiar. Mas, na Alemanha, o entendimento é posicionamento de corpos. Então, você consegue ver se você está repetindo padrões e heranças emocionais, comportamentais, sentimentais, até a sétima geração. Então, dores que você possa estar sentindo hoje pode ser, não ser sua, ser herdada de forma familiar. E você precisa ver isso. Então, a constelação é essa técnica maravilhosa. Ela tem perpassado em várias ciências. Hoje, eu faço audiência de pré-conciliação nas varas de família, para que a gente possa ver de onde está surgindo o conflito e o problema. A gente consegue trabalhar de forma terapêutica também. E eu atendo empresas. E dentro dessa metodologia, eu consigo fazer consultorias empresariais. Então, hoje no Brasil, a constelação, o pensamento sistêmico, tem ganho, uma força muito grande no mundo todo, pela forma e a rapidez que a gente consegue visualizar os bloqueios, as crenças que lhe limitam, os seus traumas, e destravar você para que você tenha uma vida próspera. Então, se você estiver passando por alguma situação de conflitos em relacionamento, nesse momento que a gente está vivendo agora, o novo normal, e você precisa se conhecer mais, porque a gente entrou dentro de um processo mais interno, de uma autoavaliação, essa técnica é uma técnica maravilhosa. e ela tem ressignificado muitas vidas, porque você consegue, de forma muito rápida, ter um novo olhar. Então, eu quero agradecer o programa que me importa com o Fabi, pela oportunidade. Fiquem ligados, porque eu vou estar trazendo várias dicas de comportamento humano, de como você se comportar e conseguir viver nesse novo normal. Muito legal isso aí, né, gente? Então, é isso. Constelação Familiar é um assunto muito importante. Muda a vida de pessoas, ajudou muito também a minha vida. E eu quero dizer para vocês que não saia daí, porque daqui a pouco tem mais. O que importa para você? Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja os seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br barra cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E aí E aí E aí Com mais de 60 anos no mercado, a indústria pendurando, tem total credibilidade para trazer isso aqui para a nossa mesa, para a mesa de você ligada. Então, olha só, nesse tempo de pandemia, esse álcool aqui, pendurando, é tudo. Então eu tenho esses produtos aqui, açúcar mascarro, produtos assim para lanche, que são os doces, óleo de coco, essa linha de sucos maravilhosa, inclusive a pendurando começou toda a história dela com sucos, leite de coco, que é o que eu mostrei aqui para vocês na receita, tá certo? Pimenta e esses temperos para você usar no seu prato, tá bom? E é isso aí, acompanha a pendurando, vou deixar aqui o Instagram para você conhecer melhor a página, os produtos que tem e leve agora para a sua casa. É que eu sou de um lugar, onde o céu molha o chão, céu e chão grudando o pé, amarelo, azul e branco. E agora nós vamos finalizar a conversa que eu tive com o Seu Jasson lá em Belo Monte. E já com saudade, eu quero que vocês prestem bem atenção como foi o final desse nosso bate-papo. Seu Jasson, eu fiquei muito feliz em saber que o senhor ganhou o prêmio Gustavo Leite e o senhor vai receber esse prêmio esse ano ainda, essa homenagem vai ser entregue esse ano ao senhor, não é isso? Em Maceió e eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa premiação para a gente, pode certo? Pode, essa premiação ocorreu no ano de 2019, então no momento eu não fui sabedor e no final do ano o diretor do Museu Theo Grandão Falou para mim que ia vir aqui e tinha uma novidade para me falar, foi quando começou a pandemia, no meio de fevereiro ele não veio. Quando foi em dezembro ele veio, aí passou para mim que eu tinha sido premiado o melhor do ano, isso para mim foi a maior surpresa que eu não sabia nem que sugeria esse lado. Então as peças estão bonitas desse jeito, o senhor Jasson? Mas eu fui premiado, ganhei o prêmio e vou receber agora no meio de dezembro, tudo acontecer que curra bem, vai ter a exposição porque para receber o prêmio tem que ter a exposição. Vai aproveitar que já vai ter uma exposição com as suas peças e lá vai entregar esse prêmio sul. Com certeza. Mas vai ser quando de dezembro, o senhor sabe mais ou menos para a gente dizer em primeira mão aqui para o programa? A abertura é dia 2 de dezembro, a noite, vai ser a noite, já passava para mim e encerra no dia 2 de fevereiro a exposição. Agora a data do prêmio nesse período não estou sabendo ainda, não passava para mim. Mas quando passar o senhor vai ligar para a Fabi e vai dizer logo para a Fabi, para a Fabi dizer logo para todo mundo. Com certeza. Porque a gente diz no programa, na TV Mar, a gente diz no YouTube, a gente diz no Instagram e na TV, tudo isso em todo lugar. E ainda todo mundo convidado para a exposição, porque isso vai ser divulgado, o próprio museu já está divulgando, e eles estiverem aqui a semana passada e o museu chegava lá e ia fazer a divulgação. Então isso é coisa que a gente não sabe nem como agradecer, tanta coisa. É o seu trabalho. Isso é o reflexo do seu trabalho, do seu amor que você coloca aqui, através de cada peça dessa que você faz. Então tudo que a gente faz de lindo, que traz alegria para as pessoas, vou dar um exemplo aqui. Tem uma peça dessa na nossa casa, é uma honra muito grande. Então tudo que a gente recebe de carinho, de alegria, de honra, como eu estou recebendo o senhor aqui, estou muito feliz. Aliás, o senhor que está me recebendo, recebendo o programa aqui. Isso traz alegria para mim e aí essa alegria volta para o senhor. Essa peça linda decora a nossa casa, decora o nosso ambiente e aí o universo e Deus conspira e traz e volta para o senhor como ele premiando, assim como gratidão, pela alegria que você traz na nossa vida para a sua arte. Está certo? É, obrigado por isso. Eu queria perguntar mais uma coisinha. Quando o senhor precisa ir para a exposição, precisa levar as suas peças para Maceió, como é essa logística? Porque eu vejo peças tão grandes que eu fico imaginando, meu Deus, qual é o carro, é o caminhão, como é que faz? Quem é que apoia para levar essas peças? É isso, a gente temos o apoio do Sebrais, que nos ajuda 100% no carregamento das peças para viajar. Tem o caminhão, o baú, mesmo que chova, não molha. O motorista é uma pessoa que tem muita responsabilidade. A gente entrega aqui, coloca no caminhão e vai receber na feira. Sim. Recife, São Paulo, BH, quem a gente foi, não chega uma peça quebrada. Olha que maravilha. Nós não temos despesas de um centavo, nós não temos. Que maravilha. Vendeu, vendeu. Não vendeu, coloca-se no caminhão, ele vem entregado na porta novamente. Que maravilha. Então, sobre o carregamento da mercadoria, nós não temos quebra-cabeça com isso. Maravilha. Por final, agora, eu vou fazer a exposição, vai ter agora em dezembro, mas já passaram para mim, que o caminhão do Sebrais vem pegar a mercadoria aqui. Entendi, maravilhoso. Então, nós temos esse apoio, eu conto 100% do Sebrais. Vou aproveitar e mandar um abraço para o Sebrais, ele que é um parceiro maravilhoso dos artesãos. Um abraço, doutor Marcos Vieira, muita gratidão aí pelo seu carinho, com os artesãos e toda a equipe Sebrais, Sebrais, Lagoa e Sebrais do Brasil. Está de parabéns, é isso aí. Eu quero agradecer mais uma vez ao senhor, senhor Jasson, por receber o programa Que Importa com Fabi, aqui nesse lugar tão lindo. E especificamente aqui na sua casa, no seu ateliê. agradecer ao prefeito Dalminho, Dalmo Júnior, que foi um querido, uma pessoa muito carinhosa, que através da Jade, que a secretária do Turismo, nos recebeu muito bem. E eu queria perguntar se o senhor deixa eu tocar nas suas mãos. Passei álcool agora, gostaria de... Com certeza. Deixa, tá. Gente, ó, eu quero mostrar as mãos do seu Jasson, tá certo? Foca aqui, por favor, por gentileza. Aqui são as mãos de um artesão, as mãos que pegam no machadinho, não é isso? Seu Jasson, e talha, ó. Talha, talha, toda uma madeira, e sai essa peça linda. E dizer que isso aqui tem que ser muito valorizado, ó. Sabe, muitas vezes a peça chega na sua casa, você dá uma exposição, e fica, ai meu Deus, mas isso é tão caro. Não tem gente que diz assim? Fica, diz. Essa é tão cara, eu não tenho como pagar, como é que eu vou pagar? Olha aqui, tá vendo? As mãos de um artesão, ó, são mãos que trabalham, mãos ásperas, mãos que precisam ser valorizadas. O trabalho do artesão precisa ser valorizado, eu tô aqui muito feliz, tá certo? De lhe conhecer. Deus te abençoe muito. Foi uma honra enorme, e em nome de todos os artesãos aqui, aliás, é um saldo todos eles no seu nome, viu? E desejo assim, muita prosperidade, muita coisa linda pra vida de vocês, porque realmente é um trabalho inspirador, que toca nos corações. é, eu tenho que agradecer a senhora também, e a todos que estão aí fazendo presente, por terem vindo até aqui, valorizar meu trabalho, e o pessoal da prefeitura de Belo Monte, o prefeito Dalminho Ajade, que está aqui com a gente, e tudo de bom pra todo mundo. Muito obrigada, você já falou. E aguarde a próxima vez. Ah, vamos vir a próxima vez. E agradecer meu amigo Anderson, pra produtora dele, que trouxe a gente pra cá, ao Carlos, ao Tauan, todo mundo que tá aqui, um grande beijo, porque o que importa com o Fabi é isso, é mostrar tudo que a gente tem de bom, seja Maceió, Alagoa e Sertão, no Brasil inteiro, tá certo? Um beijo e até a próxima. Meu beijo muito grande, o meu carinho muito grande com o seu Jasson e toda a sua família, dizer que essa matéria realmente foi muito especial pra mim e pra quem está acompanhando aqui. Eu vou dizer pra vocês que, mais ou menos em dezembro, como o seu Jasson falou, ele vai receber um prêmio, um prêmio aqui de reconhecimento por esse belo trabalho dele e eu vou mostrar pra vocês, porque o programa O Que Importa com o Fabi vai estar lá, tá certo? É uma exposição maravilhosa que vai acontecer e vocês vão saber de tudo. E com esse sol maravilhoso, eu quero dizer pra vocês que eu estou muito grata e feliz com a sua audiência, com as mensagens de carinho. E lembre-se, Fabi, sábado passado estava debaixo de um guarda-chuva, não era? Com chuva, nublado e estava aqui. E hoje é o que é que Deus prepara? Um sol desse maravilhoso pra dizer pra você que a vida é linda, aproveite e siga em frente, siga em frente que vai dar tudo certo. Eu gostaria de dizer pra vocês que no próximo sábado tem muita alegria, muita coisa legal e uma matéria muito legal no quadro Fala e Lore sobre TikTok. TikTok é uma febre mundial onde as pessoas fazem vídeo cantando, dançando, tem humor, tem histórias. Fiquem ligados porque vai ser muito legal, galera. Um beijo e até a próxima. Quem é empreendedor sabe. Para fortalecer os negócios, o cuidado com as pessoas continua. Por isso, cuide do seu estabelecimento, higienize seus produtos, conscientize a sua equipe e proteja seus clientes. Tome conta do seu negócio e conte com o Sebrae para auxiliá-lo nos protocolos de saúde. Acesse sebrae.com.br barra cuidados e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.